E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje é pra trazer um rumor barra leak. Tá sendo divulgada aí uma imagem na internet de uma nova lenda aqui no Apex. E cara, eu tô muito ansioso pra essa lenda. Tudo indica que é real, tá? Tudo indica que é verdade mesmo essas paradas aqui, não é fake. Só não foi confirmado ainda pela desenvolvedora, né? Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele. A passiva dele chama Swift Maze. E é o seguinte, quando você não tá tomando damage, a vida dele recarrega com o tempo. Ou seja, você não vai precisar de medkit essas paradas, pelo menos a longo prazo, né? Eu imagino que essa vida deve subir bem devagar, tipo assim, não deve ser rápido não. Não deve ser OP, mas já ajuda bastante. Eu, por exemplo, não gosto muito de carregar seringa. Gosto mais de carregar medkit. E às vezes você tá faltando só um pouquinho pra completar. Então esse cara aqui, ele já vai carregando automático. E aí, o tactical dele é o seguinte. Viciado em adrenalina. Você se move 30% mais rápido por 8 segundos. E isso vai custar 10% da sua vida. Ou seja, você usa o tactical, você perde 10% de vida e se move 30% mais rápido. Véi, esse personagem vai ser muito bom pra ruxar. Ah, muito, muito bom mesmo. Mas dá pra fazer umas plays muito loucas com esse cara. E aí, essa tactical, ela é em conjunto com a passiva. Porque como você perde 10% pra você correr mais rápido, se você não tiver levando dano, a sua vida já vai carregando de novo. Ou seja, você não vai tá em tanta desvantagem assim, saca? A não ser que você esteja com a vida muito baixa e não compensa você usar isso aqui, não. Mas vamos lá, continuar. O ultimate dele aqui, né? Launchpad. É um jumppad que catapulta os usuários pelo ar. Ou seja, é um negócio que você vai jogar ali no chão, ou sei lá, se ele fica suspenso. Não sei como é que vai funcionar. Mas é um jumppad, véi. Você pula no negócio e ele te joga pra frente. Então, tipo assim, esse personagem vai ser o meu personagem, véi. Na moral, eu gosto muito de ruxar. Eu tô gostando muito do robozinho, por causa do gancho, que você consegue usar o gancho pra se mover muito longe, pra passar por cima dos caras, pra fugir rápido. E esse cara vai ser na mesma linha de jogo, saca? Então, quem gosta de ruxar, junta aí umas moedinhas. Eu não sei como é que vai ser pra liberar ele, mas provavelmente deve ser da mesma forma dos outros. Então, junta aí várias moedinhas pra você liberar esse cara, que ele vai ser muito, muito bom pra ruxar. Gente, então é isso aí o vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. E é nóis, mano.